Tô brotando a treta novinha, pega a visão Tipo das mania, vou chegar boladão Menos de um minuto, vou te levar ao céu Vou te catucar e fazer o Wadow Wadow Vou te dar um minuto, vou te dar um minuto Vou te levar ao céu Vou te catucar, catucar E fazer um Waddlewell Waddlewell Eu vou te levar ao céu Waddlewell